Eu, como Mãe de Jesus, portanto, Vossa Mãe também, desejo dar-vos os meus presentes neste dia tão belo, dia que vos será lembrado por toda a eternidade. Hoje deveis nele começar vida nova, vivendo neste exílio tão atentas para poder desouvir o vosso esposo adorável que se faz neste dia vosso para todos sempre. Amadas minhas, vós já sabeis que sou vossa carinhosa Mãe, Mãe que vos foi dada por Jesus no alto da cruz, Mãe que vos foi dada por Jesus como vossa riqueza, porém, não contente com tudo isto, desejo que sintais meus carinhos. Ó, se pudesseis ver o quanto amo as almas, que tudo deixam para seguir a Jesus e por Ele se sacrificarem. Uma Mãe tem um coração delicado e afetuoso, por isso sente-se feliz em a mostrar a seus filhos, seus carinhos. Eis porque desejo dar-vos os meus presentes de núpcias, para poder desdignamente obsequiar o meu dileto filho, vosso esposo adorável. O primeiro presente que desejo vos dar é o perfume delicado e inebriante da santa humildade. Este perfume o tenho guardado no meu coração desde os dias que por esse exílio passei, pois quando perfumei meu coração com a prática da santa humildade. O perfume desta bela virtude, alicerce de toda santidade, acha-se no meu coração, para neste dia vos mimosear, fazendo vosso este perfume que tanto agrada a Jesus. Vede, ó Jesus, que são as lágrimas daquela que mais vos amou na terra e que mais vos ama nos céus. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima.